A reportagem que nós vamos ver a seguir ganhou o prêmio máximo de reportagens televisivas do mundo. O prêmio Príncipe Renier III no Festival Internacional de Televisão de Monte Carlo de 1994. Vidas Secas mostrava o abandono de crianças do Nordeste destinadas à morte pela seca na região. A reportagem é de Luciane Castellani e Sérgio Godeberg. Boa noite. O último relatório da Sudene revelou uma situação dramática no interior do Nordeste. Nove milhões de pessoas estão sofrendo com a nova temporada da seca, que já dura oito meses. A espera pela chuva torna-se uma longa trajetória de fome, sofrimento e revolta com a estiagem que se perpetua na região. A seca castiga o sertanejo e faz da vida um verdadeiro inferno. Vidas Secas. Este é o nosso assunto de hoje. Fome. Seca. A fome deixa a gente fraco na mente. A fome deixa muita gente fraco na mente. Em um minuto. No documento especial. No documento especial. No documento especial. A fome deixa a gente fraco na mente. B道as Assicaba. No documento especial. To olives. B道as Assicaba. Al set. Fome deixa a gente fraco na hora da问la. Neste digital. E aí O nordestino da Caatinga enfrenta uma torturante rotina de sacrifícios. A água para as necessidades básicas vem de açudes a quilômetros de distância. A falta de chuvas e a inexistência de projetos de irrigação do solo fazem da região um cenário de abandono. Castigada pela seca, a terra deixou de dar frutos e perdeu a capacidade de matar a fome do povo. Como é? O quê? O inferno. É um lugar para onde vão os condenados. Cheio de fogueira, peito quente. A senhora já foi lá? Já viu? Capeta, excelente! O nordeste vive hoje uma nova temporada impiedosa da seca. Metade dos municípios está em estado de calamidade pública. O ciclo de fogo e sofrimento se fecha novamente. A vida se torna um inferno. Torturado pelo abandono, o sertanejo queima os galhos secos de uma esperança que não vingou. Calcula-se que 90% da safra regional esteja perdida. Lá se vão oito meses esperando pela chuva. A terra está morta, estéreo, com sede. O cenário é cinza. A fome é negra. Mas o nordestino não desiste. Logo depois de queimados os galhos da última plantação, as mulheres que ficaram voltam a preparar a terra, com a eterna esperança de que o inverno que está começando traga alguns pingos de chuva. A fome é negra. Vocês vão plantar quando, aqui? Só quando chover. E se não chover? Se não chover, não planta, não. E aí? Eu não sei, não. Ah, meu Jesus de Nazaré, vós acudeis o Ceará com chuva. Tanto lugar bom que tem, meu Jesus. Nossa Senhora das nuvens, Nossa Senhora da paixão, tem compaixão dos pobres, e dos brutos, e dos inocentes. Pelas cinco chagas do meu Senhor Jesus Cristo, vou estar em chuva no Ceará. A fé do amor, nós destino, que traga um pedaço de chão. A luta do povo apremido, que segue o caminho da santa oração. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. No fim do dia, o céu se agita, e surgem nuvens escuras. Renasce a fé do sertanejo. Mas a chuva não vem, e o solo continua carente de água. Torturado pelo clima e esquecido pelas autoridades, o sertão pede socorro. A história que se repete torna-se a cada ano mais trágica. Sem água, o nordestino não tem terra. Sem terra, não tem colheita. Só resta miséria. Em algumas regiões do nordeste, não chove há mais de quatro anos. O trabalhador come a rapadura que restou, enquanto espera por uma vida mais digna. Mestre, o que deu para o senhor colher esse ano? Nada. O senhor não colheu nada? Nada. Por quê? Aqui não tem um pé. Fiz por deste tamanho. Pequenininho, morreu todo. O que o povo está comendo aqui? Estamos comendo do que vem dos outros lugares. A gente compra um caro. Sacrifício. As crianças só escapam pelos milagres de Deus, porque a gente guarda uma rapadura para beber a garapa. Enquanto a gente adquire o de comer. As famílias que não tiveram chance de fugir da seca se unem pelo sofrimento. No município de Antonina do Norte, no Piauí, dona Laudelina ainda repete uma rotina de 40 anos. Ao amanhecer, ela caminha mais de seis quilômetros para buscar água numa cacimba do rio Guariba, única fonte de sobrevivência para dezenas de famílias da região. Água para encher, água para manchar. Cansa demais. É só as ladeiras que tem para entrar e subir. O galão da água. Chega em casa, chega doendo as cruzes. O galão da água. Água para encher, água para encher. Água na minha comida. A cacimba é um poço raso cavado no leito seco do rio. Um exemplo do esforço do sertanejo, que encontra água nos lugares mais difíceis. Mas a cacimba também pode secar a qualquer momento. E aí, dona Laudelina vai ter que caminhar muito mais. Água para encher, água para encher. Água para encher, água para encher. Água para encher, água para encher. A água para encher. A água para encher. Se quiser beber. A água para encher. Água para encher, água para encher. Água, água para encher. A água trazida da cacimba é usada para a higiene da família inteira. Dona Laudelina e o marido têm sete filhos. Na hora do almoço, a água serve para preparar a mesma comida de sempre. Ainda restam o arroz e o feijão da última colheita, o que faz da família um grupo de privilegiados nesse mundo de fome e sofrimento. Tem dia que almoçam e não jantam, outro dia jantam e não almoçam. A comida aqui é dura. A água, quando é no verão, não tem. A gente apanha com distância de um alego, para a gente apanha um tambor d'água para beber. A espera pela água é eterna. No município de Padre Marcos, no Piauí, os moradores aguardam até uma hora para retirar um balde de água da cacimba do rio Curimatá, que nem sempre consegue abastecer a todos. Aqui é mais de 300 pessoas, vou pegar água só nesse buraco aqui, todo dia. Ficar uma louca de gente daí, só na filha, de um por um, é difícil. E é cavando, todo dia, todo dia tem que dar uma cavada nela, senão a água some e tem jeito de dar. Se o inverno não chegar, o cara vai morrer de sede. O que vocês fazem com essa água? É para beber, para cozinhar, para tudo, tomar banho. Sofro demais, todos os anos, é desse jeito. A maioria dos açudes está totalmente seca. Mas em alguns lugares, a existência de água não é sinônimo de tranquilidade. Mesmo com o perigo de contaminação, Dona Francisca não tem outra alternativa. É obrigada a se abastecer no açude mais próximo, que fica a 4 quilômetros de sua casa. A gente vai coar, quando a gente coa, fica o coador verdinho. A gente vai coar, quando a gente coa, fica o coador verdinho. Daqui a pouco, você vai ver o dono. A gente vai coar, quando a gente coa, fica o coador verdinho. A gente vai coar, quando a gente coa, fica o coador verdinho. Daqui a pouco, você vai ver o drama do nordestino vítima da fome. Agora o jeito que tem é me conformar, levar para morrer em casa. Você vai ver também, um lagarto muitas vezes torna-se o banquete dos famintos. A luta contra a seca revela todo o desespero de um povo que sobrevive enfrentando as maiores adversidades. Em meio à desnutrição e os altos índices de mortalidade infantil, o nordestino mergulha em situações de grande tensão social, onde os saques aparecem como derradeira solução para a fome. Fome! 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 Seca! Fome! Seca! Meu Deus, como é duro se ouvir o lamento. Os filhos dizendo, papai, estou com fome. E aquele pobre homem a chorar como louco, olhando a família tão magra e tão fraca na velha barraca de palha de coco. Para ele almoçar é preciso primeiro correr o dia inteiro, sadio ou doente. Só acho um consolo na sorte tão crua, nos beijos da sua mulher paciente. A fome, a miséria e o abandono deixaram marcas de sofrimento e desespero na população. Em Penaforte, a 535 quilômetros de Fortaleza, as vítimas da fome tentaram invadir um colégio em busca de comida. A fome atinge níveis dramáticos durante o período da seca. A esterilidade da terra leva o nordestino a apelar para uma alimentação nada convencional. Em Pimenteiras, no Piauí, documento especial encontrou flagelados da estiagem preparando o almoço de cada dia. Um lagarto de feições pré-históricas, o Teju, serve para matar a fome da família inteira. Dona Fátima já passou muita fome. Nas horas de desespero, a família chegou a caçar animais silvestres para comer. Até hoje, os filhos ainda lembram do sofrimento. Muita fome aqui no sertão. Demais, minha filha. Essa comida de hoje? É, minha filha. Fazer minha rameira ainda para se criar. Tem dia que não tem nem a sopa para fazer para os bichinhos. Passar fome é triste. Anoitecer, escurecer, os filhos pedir, a gente não tem o que dar, né? Anoitece e amanhece com o milagre de Cristo. Muitas vezes eu como a caçinha dos matos escoteiros, porque não tem a mistura. Aí os bichinhos em pé daí eu não tenho o que dar, eu faço é chorar também, junto com as crianças. Eu padeço demais com eles dentro de casa. E não dou nenhum, eu morro tudo com eles. Por que eles choram? Pedindo as coisas eu não tenho para dar, né? Choram de fome? É. Já chorou muito de fome. Não é dizer que é mentira, não. É verdade. Não chora não, Joaquim, aqui não faz medo não, meu filho. É atrás do afrigelo da caridade, para ver. O nordestino não chora não, é claro? O bichinho chorando. Chora, até eu mesmo choro. Olha ali o bichinho recordando, né? O que já passou, o que ele sabe. Daquele tamanho. Por isso que ele está chorando? Por isso que ele está chorando, porque recordou as vezes que ele passa, né? Pedindo e eu não tenho o que dar, meu filho. É triste. Não precisa chorar não, levanta. Joaquim! As principais vítimas da seca são as crianças. O alto índice de mortalidade infantil tem como causas principais a desnutrição e a desidratação. No município de Fronteiras, no Piauí, a história de Manuelzinho é igual de muitas crianças nascidas nas mesmas condições. Durante seus poucos dias de vida, ele conheceu o inferno. Passou sede e fome. No hospital de cá não é aqui, fui sozinha do fim do mundo. Cheguei lá, não é aqui, telefonaram pra lá, pra cá. Aí eu vim. Quando cheguei, o doutor viu, ele disse, você leva pro Crate ou pro Juazeiro, que aqui não tem jeito, não. Aí eu fiquei lá. Aí se valida esse homem aí, a mulherzinha, me trouveram pra cá. E agora? Até o homem que veio na moto me deixou aqui pra eu ir por conta minha, se eu nunca ter andado lá. O que a senhora vai fazer agora? Agora o jeito que tem, eu me conformar, levar pra morrer em casa. Porque não tem jeito, o que é que eu fazer, né? Eu ficar no meio da rua com a criança desse jeito. Depois de vários dias em busca de socorro, Manuelzinho é levado de volta para casa. Manoelzinho morreu ao completar sete dias de vida. Alguns conseguem escapar da morte precoce, mas a loucura ronda os sobreviventes. Muita gente acaba com problemas mentais. Ela até é fraca da cabeça. No dia que ela é mais fraca, não tem cristão que aguente. Muitas vezes é preciso eu trancar ela. Uma das crianças, pequenas. Tem vezes que eu boto ela dentro do quarto, eu digo, vai pra aí, passo o dia todo e aí, que aí eu lhe dou o fumo e o café e o fogo, pra você acender o cachimbo. No sanatório Meduna, em Teresina, é comum encontrar vítimas do flagelo da seca. Tchau, tchau. Muitinho, apa tudo. Não está na minha terra, mas filma também. É colorido. A fome deixa a gente fraco da mente. A fome deixa a gente fraco na mente. A fome deixa muita gente fraco na mente. Daqui a pouco, você vai conhecer a indústria da seca. Tem a bomba bonitinha lá, puxa água, mas não tem água. Como vocês podem ver aí, não tem uma gota sequer. Sem recursos para enfrentar a tragédia da seca, os estados do Nordeste pedem a intervenção urgente do governo federal, principalmente nas áreas mais críticas. Esquecida pelo resto do Brasil, a população do Piauí agoniza, com 100% do seu território atingido pela estiagem. E todos os municípios em estado de calamidade pública. Enquanto 9 milhões de pessoas agonizam no sertão, nos gabinetes de Brasília, o governo federal discute programas de emergência. Na reunião do dia 5 de novembro, ficou decidida a liberação de 300 bilhões de cruzeiros para beneficiar os locais em estado de calamidade pública. A grande questão é a forma como vêm sendo empregadas as verbas para o Nordeste. Como vocês podem ver, essa cisterna aqui está abandonada, mas, no entanto, tem até uma bomba aqui para puxar água, né? Isso se tivesse, porque está totalmente seca. Como nós podemos olhar aqui... Olha, vocês podem ver aqui que tem a bomba bonitinha lá para puxar água, mas não tem água. Como vocês podem ver aí, não tem uma gota sequer. No entanto, alguém pegou esse dinheiro e embolsou. Sem dúvida. Aqui é a indústria da seca. Alguém está lucrando com isso. Enquanto a maioria dos trabalhadores, as pessoas que moram aqui na comunidade estão passando sede, alguém está ganhando dinheiro com a construção desse cisterna. Por falta de uma bomba para puxar água, este poço tubular também não pode ser utilizado pela população. Ele foi construído há quatro anos, ao custo de 30 milhões de cruzeiros. E com ele, quando foi feita a vazão, deu uns 70 metros de água. Bastante água. E tem água suficiente para abastecer aqui o local da Jete. Se os homens tivessem boa vontade de fazer essa firmeza para nós, ter dó no nosso lugar, sofrido, sem nenhuma condição, o povo pobre. Obras como estas nem sempre ajudam o nordestino sofrido. Muitas vezes servem apenas aos interesses dos políticos locais, que desviam parte dos recursos com outros objetivos. Em 1990, através da Conab Antiga Cibrazen, o governo federal implantou o projeto Gente da Gente, com o objetivo de distribuir 1 milhão e 300 mil cestas básicas para as vítimas da seca. Entraves burocráticos causados pelo afastamento do presidente Fernando Collor, acabaram suspendendo a distribuição das cestas. Segundo denúncia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Picos, no Piauí, as cestas básicas que deveriam diminuir a fome dos flagelados, agora estão sendo vendidas para os supermercados da cidade. No depósito da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, os funcionários confirmam a denúncia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de que as cestas básicas estão sendo comercializadas. Como operadora na ponta, na distribuição de estoques para a população carente, a Conab, estrategicamente, deslocou alguns estoques para algumas regiões no pressuposto de que o programa vai ser retomado. Enquanto isso não for, o produto é da Conab e serve aos seus próprios programas, no caso, o programa da Rede Salmar, que visa atender a pequenos varejistas, e esse estoque nessa região está servindo para isso. Decisão tomada nos gabinetes de Brasília, o cancelamento da distribuição de cestas básicas repercutiu muito nas cidades do sertão nordestino. No município de Pimenteiras, a população pobre entrou em desespero. E eu, eu estou um bocado de pichos falando que fome. E tem lá um pichinho que nem panela de fogo não tem, está esperando que eu chegue lá. O boato de que a cidade teria recebido um carregamento de cestas básicas reuniu há poucos dias mais de 50 pessoas. Mas aí não tem cesta para esse pessoal. Tem cesta para as pessoas que estão trabalhando, né? Para receber a cesta básica, os flagelados da seca são obrigados a se submeter à dura jornada das frentes de trabalho. Eles desenvolvem atividades como ampliação de açudes e construção de pequenas barragens. Além dos alimentos, os trabalhadores recebem apenas 15 mil cruzeiros por semana como pagamento, o que configura uma situação de semi-escravidão. Se o trabalho é de sete a onze e meia, começa um e meia da tarde até cinco horas da manhã, para poder se pegar a nossa cestinha, não é não? Ou da tarde, quer dizer. E quanto é que o senhor ganha por semana? Quinze cruzados. Quinze cruzadinhos. Nós estamos trabalhando, o saco seco não se põe em pé. Ele cheio tem resistência. E a pessoa que é sadia, pode trabalhar tranquilo. Mas quem já é doente? O que é que ele faz? Além da fome e da sede, a população é obrigada a conviver com a falta de assistência médica. Os postos de saúde construídos nos pequenos municípios, também estão abandonados. Instalado no município de Caldeirão, no Piauí, este posto existe há mais de dez anos. Apesar de equipado, não funciona. Foi construído isso aqui, tem uns onze anos, mais ou menos. Muito difícil vir um médico aqui. É difícil demais. As pessoas sofrem demais quando estão doentes. Vão a fronteiras, muito longe. Vão a Araripinas. Aqui é um cramô demais. A pessoa aqui sofre demais. O índice de mortalidade infantil atinge 111 crianças a cada mil nascidas no Piauí. Por falta de assistência médica no interior dos estados do Nordeste, muitas mães são obrigadas a levar seus filhos doentes para os hospitais das grandes cidades. Minha filha está desse jeito, porque lá não tem água onde eu morro. A seca lá está muito grande. Está se acabando tudo quanto é de animal. Daqui a pouco, você vai ver o nordestino em busca de uma vida melhor. Pois é, melhor morar aqui debaixo da ponte do que lá no sertão passando fome. Ao longo dos anos, a falta d'água semeou a migração do nordestino em busca de uma vida digna em outras regiões do país. Sinônimo de salvação, a fuga para as grandes cidades se intensifica no auge da seca, fornecendo novos moradores para as favelas. A seca que mais uma vez atinge o Nordeste brasileiro provocou a perda quase total da lavoura em diversos estados. 58% do território nordestino foram atingidos pela estiagem. A pecuária das regiões secas está sendo drasticamente reduzida. Com a falta de pastos e de água, o sertanejo é obrigado a vender suas poucas cabeças de gado a preço baixo para os fazendeiros. Os planos de assistência dos governos não têm sido suficientes para impedir o êxodo de famílias inteiras que migram para os grandes centros urbanos. A cada temporada de seca, grupos de flagelados se deslocam de seus casebres e partem em busca de uma vida menos sofrida. A��고-se vai é a grande fantasia! Atenção! Apenas! Rios secos, poços vazios, plantações destruídas e casas abandonadas. Um cenário dramático de uma história que parece não ter fim. Agora pensando, segui o tatria, chamando a família, começa a dizer. Eu vendo o meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia, por terra a baleia, nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho, nós torna a voltar. No rumo histórico da migração, nem todos chegam aos grandes centros urbanos. Muitas mulheres se perdem pelas estradas a caminho da prostituição. Lá eu andava suja, velho, andava toda suja, velho, pé de chita, aqui não, ando bem arrumada. Eu ganho muito bem aqui, eu. E nunca me senti mal, não, eu. Você sente bem? É. O que é que você sente bem? Sinto bem que eu vivo, tenho um ano e sete meses nessa vida, nunca me dei mal, não. Até agora nunca me arrependi, né? Quando chegamos na capital, os refugiados da seca encontram a outra parte do Brasil, onde a riqueza existe, mas não foi construída para todos. Em Teresina, já são mais de 300 famílias que vieram do interior sonhando com a vida digna. Hoje, a maioria dessas pessoas está vivendo debaixo de viadutos, em barracos construídos com caixas de papelão. Porque, às vezes, você tem uma casa, você se acha na vida melhor, vê aqueles pobres morando debaixo de uma ponte, fica dizendo, ah, fulano mora ali debaixo. Pois eu prefiro morar aqui. Apesar da dificuldade de encontrar emprego, Manuel ainda prefere a miséria de uma favela, do que continuar a sofrer no sertão. Pois é, melhor morar aqui debaixo da ponte do que lá no sertão passando fome. Depois de todo o desespero que passou no interior do Nordeste por falta de comida, dona Irene veio morar no subúrbio do Rio de Janeiro. O marido ia trabalhar, agarrava aquela bicharia e tudo, mas não dava para nada. Não tinha leite, não tinha comida, não tinha nada. E ele ficou, assim, desnutrido, né? Desnutrido, desnutrido. E precisando de alimentação, não tinha. E ele, aí meu filho, chorava com fome, eu não tinha dinheiro para comida, para dar. Aí foi dando, foi dando, perdendo peso, aí deu um problema nele que morreu. Morreu assim, dormindo. Mas no seu braço? Ele morreu no meu braço. Ele dizia assim, mamãe, quero com mãe, quero com mãe, quero com mãe, quero com mãe. Aí eu dizia, ó meu filho, não tinha, aí fazia, quando tinha água de açúcar, aquela garapa, a gente lá chamava garapa. Fazia aquela garapa de açúcar, dava a eles, ele alimentava, mas não foi a fracão, morreu. Quem não consegue fugir da seca, acaba condenado a enfrentar o destino do sertanejo. As mulheres da região são um exemplo da valentia desse povo sofrido. Abandonadas pelo marido, que viajou em busca do sustento da família, elas ainda sofrem com a saudade, no meio de um clima de abandono total. São Paulo, 11 de 2 de 92, saudação, aí, mana nova, em primeiro lugar, vai um braço. Hoje, com muita saudade, estou respondendo sua carta, que você me mandou. Olha, na nova, você mandou me pedir dinheiro pra você vir, olha, só que no dia 5 agora não dá pra mandar, porque eu tenho diversas pra me pagar, mas eu mando dinheiro pra ele. Chegar em São Paulo, sem cobre quebrado, o pobre acanhado, procura um patrão. Só vê cara estranha, dá mais feia gente, tudo é diferente do carro torrão. Daqui a pouco, você vai saber como é possível resolver o problema da seca. Os números que nós temos mostram que se tem água subterrânea com uma relativa abundância no Nordeste. Descrente de uma ação efetiva do governo federal para diminuir os danos causados pela seca, o nordestino mantém a fé numa solução divina. Em Juazeiro do Norte, o padre Cícero concentra fiéis em torno de uma esperança, capaz de acabar com tanto sofrimento. Enquanto projetos de emergência circulam pelos gabinetes do governo federal, existem países em regiões desérticas onde a questão da água já foi resolvida. Israel, com a vegetação avançando ao deserto, contraria as teses de que o homem não pode vencer o clima. A base de todo esse sucesso está em distribuir a água que existe no Norte do país. Após quilômetros e quilômetros de canalização, ela é colocada em reservatórios e espalhada pela terra, através de sistemas de irrigação, entre os quais o gotejamento, uma técnica que evita desperdício de água. Onde havia deserto? Hoje existem colônias agrícolas e a produção contínua de alimentos. Se você olhar o Nordeste como um todo, não existe falta de água. Existe uma má distribuição da água ao longo do tempo, da água superficial. E existem em inúmeros locais uma disponibilidade excelente de água subterrânea. A mesma fé cristã que teve origem nas terras irrigadas de Israel, ainda move milhões de nordestinos. Cansados de promessas dos homens, hoje eles só acreditam nas forças divinas. Onde o lugar viveu o morro, três frisando na tarde. O meu padre, o seu irmão, por todo o povo inteiro, está no céu e vinhando a santa benção, que esse bendito deixa o padre seu meu. De 24, meu padre se mudou, deixou de casa e de seu lugar, agora vem essa vida seu meu. Nosso padrinho é quem vai abençoar, sem a benção meu padre deixou. A oração retrata e o bendito, em português de manhã de ouro, na outra vida me deixa a sanção. Vem meu patrinho, nosso cidadão de ouro, meu patrinho. Oi, Dati, não vai ficar enganchado. O que o senhor veio pedir? E pedir muito bom tempo pra nós, muita chuva, para nós se alimentar, nós e os nossos animais, os nossos gados, as ovelhas, os carneiros, os ovos. Tudo nós disso, nós estamos necessitando. E eu pedi a ele, e estou com fé, se Deus quiser, e São Francisco da Chaga, nós é de conseguir tudo isso que ele vai mandar. Meu padrinho, padre Cis. Padre Cis, dá a salvação das almas. Dá. Por que eu estou aqui? Porque meu padrinho Cis é o salvador de nós todos. Meu padrinho, eu peço que você nos ajude, que nosso Nordeste está muito seco, está com dois anos, que ele não manda chuva para fazer os nossos alimentos, e nem dos bichos, e nem água para nós beber, e o nosso consumo dos nossos bichinhos. Buscando na fé a solução para os problemas que são fertilizados pela incompetência dos homens, o Nordestino acompanha resignado seu absurdo destino. Sua terra morre, e com ela, seu pasto, seus animais, seu sustento, sua honra. O inferno descrito por Graciliano Ramos, permanece, ultrajante, numa sociedade que se recusa a ser contemporânea. Ciclo de mórbida perpetuidade, a seca se mantém ano após ano, drenando o orgulho do homem, que antes de tudo, é um forte. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro, e o mesmo verão, e aquele marxista falando consigo, diz este é castigo, não chove mais não. E o mesmo verão, e o mesmo verão, e o mesmo verão, Abertura